Ai, mas cabeceira é caro, ou demora a fazer? Não é essa. Nós começamos juntando uma moldura de madeira pinos, que é aquela madeira mais barata de todas. A gente cortou e lixou bem pra dar aquele acabamento perfeito. Por dentro dessa madeira, nós fizemos outras com uma madeira mais fina. São elas que vão segurar a talagarça, que é a textura que lembra muito uma palhinha. Nós parafusamos e prendemos essa talagarça com um grampeador de tapeçaria. Mas se você não tiver um, martelo e prego resolve. E ela ficou assim, ó. Com essas molduras menores bem firmes, aí sim nós prendemos a estrutura de fora. E pra não ficar nenhum parafuso aparente, nós usamos essas ferragens presas por trás. E olha, nessa hora chama alguém pra te ajudar pra segurar tudo e nada sair do lugar. Olhando assim, ninguém diz que essa cabeceira foi feita em menos de uma hora, né? Se você gostou, segue aqui.